Música Ei, então adora esse Deus Ele está derramando a glória dele aqui Sobre nós, sobre eu e sobre você Oh, aleluia Ei, adora esse Deus Adora esse Deus Você pode ficar de fé, irmãos, em nome de Jesus É pro Senhor, não é pra irmã Jorge É pra Deus Ei, entrega a tua vida nas mãos do Senhor Vamos adorar Fui levado para um vale de destruição Uma cena tão terrível por te contemplar Que esperança não havia, só desolação Foi então que Deus me fez a interrogação Poderão sobre esses ossos vidas ressurgir Responde, adeus, tu sabes, tu podes fazer Ele então me disse, creia, eu vou te usar Sobre os ossos secos comece a profetizar Sobre o vale de ossos secos eu irei soprar E um exército guerreiro Sou eu o dono da vida Tenho a chave em minhas mãos Eu levanto um devotado E faço dele campeão Profetiza, profetiza, faz a glória Ela vai, profetiza Sobre o vale E começa Um barulho de ajuntamento vai acontecer Um milagre impossível que hoje eu irei fazer Sinta, ouça, veja o meu agir Hoje a morte não vai resistir Creia que a vitória vai chegar Ninguém pode minha glória segurar Louve, adore, erga o clamor Marche, sou teu Deus e teu Senhor Sobre o vale eu irei descer E um milagre vai acontecer Vou derramar Vou derramar Sobre o vale eu irei soprar Minha glória E vou derramar Vou derramar Erga as suas mãos Erga as suas mãos O Senhor está derramando a glória sobre a tua casa Sobre o vale eu irei soprar Minha glória Minha glória aqui Vou derramar Rei, calabaxe, andalabaxai Senhor, derrama a tua glória Derrama a tua glória, Deus Em cada um dos teus filhos Em cada servo, o santo está aqui Em cada família Aqui nesse púlpito Ao ir dos meus irmãos Senhor, vai derramando a tua glória Erga as suas mãos E comece a glorificar Meu irmão Ei, aleluia Sinta, ouça Desde o meu agir Hoje a morte não vai resistir Creia que a vitória vai chegar Ninguém pode minha glória segurar Louve a glória e erga o clamor Marche, sou teu Deus e teu Senhor Sobre o vale eu irei descer E o milagre vai acontecer Sobre o vale eu irei descer Minha glória te vou derramar Vou derramar Vou derramar Sobre o vale eu irei descer Minha glória te vou derramar Derrama, Senhor Derrama, Senhor A tua glória neste lugar Derrama, Deus Ei, ei, ei Olhe pro teu irmão que está de seu lado Olhe pra ele